Olá psíquios, no vídeo passado nosso objetivo era chegar até o LT Sanji, porém apareceu o Terráqueo, o famoso Brutiburro e simplesmente impediu a minha passagem, ele tava realmente muito difícil mesmo, os nossos pokémons sendo todos psíquicos e ainda assim ele me derrubava, pois é, isso é muito estranho, e isso aconteceu depois que eu coloquei os pokémons que são bala, simplesmente os que estavam conosco no início do jogo bem na party, pois é, olha aqui ó, tá aqui o Totem, tá aqui o OV e tá aqui também o próprio Mega Man, se bem que o Mega Man não tava ajudando tanto, mas o Totem tava tancando todo mundo. Quanto ao nosso level, eu não sei se eu mudei muita coisa, não sei se eu aumentei, não sei se eu diminuí, Betinho infelizmente ele não tá bala demais, não tá daquele jeito, porque ele ainda não virou o Galete, mas vai virar logo logo. Já que eu tô me garantindo mais no nosso Boss, no Batman e no Magic, já o Betinho é aquele esquema. Agora aqui, você se lembra que nessa batalha que eu acabei perdendo porque eu só tinha um pokémon voador? Então, e se tentarmos novamente, será que seria diferente? E o Poço, será que tem algo diferente aqui? Bom, tem um Geodude, não é psíquico. Na batalha voadora, vamos ver como que iríamos lidar, até então, continuo na mesma. Tô mudando alto, realmente tô mudando demasiadamente alto e não consigo vencer ainda. Então, não acho que vale a pena ir pra lá, a menos que eu tenha um outro pokémon que seja psíquico e voador ao mesmo tempo, porque o nosso Batman aparentemente não tanca. Quanto aqui, vamos ver se eu consigo pelo menos fazer alguma coisa contra esse cara, eu creio muito que não, mas a esperança é a última que morre. Aqui eu pelo menos tenho que derrubar ele, já que ele tá me paralisando, e eu não quero outro pokémon paralisado. Boa, Psycho Cut, não é bom pra você, Magic. Mas Betinho tem fogo, então, ó, tome ele um. Ah, agora aqui, será que teleporte funciona na batalha? Sim, funciona, muito bom. Boss, é contigo? Vamos tentar um Hide and Power, já que é Fire. Aqui eu vou ter que sair de novo, porque novamente ele usou Ian em mim. Então, novamente, mesmo esquema, Fire Punch e, ah, muito esperto. Aqui tem condições, realmente temos condições de vencer. Ei, não deixou vazar. Ei, Danamax. Eita, 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 não creio que tenha muito o que fazer, mas tá tudo bem. Eu acho que até então tá tudo sob controle, ó, sai choque. Tem Recover, qualquer coisinha, eu posso fazer isso. Ó, já perdeu a Danamax, caiu, muito bom. Tá, aqui eu posso tentar derrubar, ó quanto que ele perdeu. Olha só quanto que tá perdendo. Pois é, conta você, Recover. E ele também vai se recuperar, é, derrubei, muito bom. Ele tentou recuperar o ovo, o pokémon o ovo, mas não conseguiu, muito bom. Ó, Zemove, tá, ainda assim, o meu golpe normal tirou bem mais do que o Zemove dele. Não, não vai se recuperar. E deu certo, conseguimos vencer, o que é que vamos ganhar? Meditate, beleza. Eu não ganhei exatamente ela, né? Glameau, caraca, mano. Nossa, Meditate ia ajudar muito. Sério, ia ajudar de verdade. Mas eu devo admitir que, cara, isso aqui não foi uma batalha comum, não foi aquela batalha normal que eu simplesmente entro, coloco um move só e fico spamando ele o tempo todo. Não foi esse tipo de batalha, foi uma batalha que eu tive que pensar. Caso contrário, se eu não fizesse isso, obviamente perderia. E são essas batalhas que fazem o jogo ficar bem legal. É que por hora eu vou colocar quem na frente? Eu vou colocar o boss, porque o nome dele não é boss à toa. E além disso, ele nem tá com a sua melhor native. Ele realmente não tá com a melhor native. Eu poderia sim modificá-la, poderia. Mas eu vou optar por modificá-la em momentos que eu não tenho salvação. Então, Bruto e Burro, venha você. Se bem que agora não é o Bruto e Burro que virá, mas sim o próprio Machoke. Machamp, na verdade. Então, tome-lhe um, confundiu, beleza. Aqui, obviamente, eu não vou conseguir nem dar... Ah, consegui dar um dano nele. Betinho, tu tanca. Ó, boa. Ó, que isso, moleque. Sai que... Mano, eu queria... Na verdade, eu quero. Eu realmente quero. A amnésia é pro Batman, se bem que o Batman não tá sendo tão útil assim. Calma, mais de... Hum... De vantagem. Agora eu vi vantagem. E o Betinho, ele vai ficar querendo evoluir a todo momento. Porém, não. Eu não posso evoluí-lo até que ele realmente vire o Betinho. E não uma Gardevoir. Gardevoir seria útil? Muito. Certeza. Mas já temos o nosso cadávera conosco. Isso já é o suficiente. Agora aqui, com o Calm Mind, eu acho que dá pra fazermos alguma coisa diferente. Ó, vou tentar agora com Confusion. Calm Mind. Calm Mind. Ih, tomei crítico, mano. Nossa, acabou comigo já. Não, não acabou não. Beleza, deu bom. E aqui, é real. Dá pra fazer alguma coisa. Deu, na verdade, deu pra fazer alguma coisa. Aí, ó. Aí, derrubei. Boa, ganhamos. Caraca, ganhou um bagulho nada a ver, mano. Uma batalha meio complicadinha pra ganhar um bagulho nada a ver. Ou será que não? Pode ser que me ajude. Pode ser. Agora aqui, aquela estrada que é chatinha, mas que é interessante. Vou tascar meu Psyclic aqui na frente. Boss querendo aprender Endeavor. Seria útil. Alguma coisa aconteceu. Meu jogo simplesmente parou. Aquele, hein? Ih. Ó, acho que é o Suicune, não? Não. É o... Parece o pássaro gigante passando ali. O Moutris de gala. E eu perguntando. Pra que eu não consigo ver no mapa? Porque eu simplesmente não peguei o mapa. Se bem que você é meditado pra pegar lá no início do jogo, eu simplesmente me esqueci. Ih, agora sim. Mais uma técnica do qual eu realmente precisava aqui é o próprio Recover do nosso Magic. Isso vai ajudar. Vai ajudar bastante. Como agora, por exemplo. Só que aqui eu não tenho nenhum golpe além do próprio Psyclic. E isso é um pouquinho ruim. Se bem que o próximo move que eu pretendo colocar pra ele é o próprio Shadow Ball. E aqui eu acabei morrendo. É, real. Acabei morrendo. Eu perdi todos os meus pokémons. Ih, só tem esse bichinho aí. É, agora me lasquei de verdade. Não tinha move pra atacar ele, então aí não dava. Essa é uma das desvantagens do próprio Monotype. E isso vai acontecer diversas vezes, enquanto eu não tiver os moves certos. Então, por hora, eu já vou pensar em algum outro move aqui do TM Casey que possa ser útil pro nosso Magic. Que precisa ser special, não físico. Mas até então, nada me aparece. E aqui nesse poço, mais uma Gigantamax. Vamos ver quem será e... Ah, um clink. Então, vamos ignorar esse fato e vamos diretamente conversar com o Bill. E eu acho que eu neguei de novo ajudar ele, mas mesmo assim deu certo. Aqui tá o Bill de cabelo verde, nada peculiar. Agora, bora lá dar essa bodega. Como já vencemos o ginásio, não temos necessariamente a obrigação de entrar lá novamente. Então, vamos diretamente por locais que teríamos que ir. Falar com esse cara aqui, porque ele vai nos dar o Dig, caso venhamos a vencer ele. Eita, caiu. Ih, chegando aqui, olha só um pokémon. Que provavelmente vamos pegar agora. Já não sei se o encontro estático tá necessariamente estático. Acho que dá aquela modificada. Mano, aqui eu vou colocar o Batman. O Batman acho que pode levar vantagem aqui. Ih, deu. Deu. Muito bom. Bota aqui. Valeu pela ajuda. Toma meu pokémon. Vamos dar uma olhada. Psico, psico. Não. Passando em perto. X-Nave. Vocês estão vendo algum pokémon psíquico, além do próprio Cadabra? Se você estiver vendo. Deixa aí nos comentários. E aí eu vou tentar pegar ele. Acabei descobrindo um pokémon psíquico aqui na zoeira. Que no caso eu entrei na batalha contra esse carinha. Apertei aqui e simplesmente veio aquele ícone rosa ao lado do nome dele. Ou seja, psico. Eu não sabia. Então, aí está o carinha. Seu nome. Barbarossa. E ele já está na parecinha. Ele realmente é psico. Psico e Dark. Veio com a Nature Modest. Não sei se é uma nature boa para ele. Já que ele parece ser neutro pra caramba. Mas, aqui está o meu set. Não sei para que ele evolui. Se evoluiu. E deixa eu só colocar o Seal na box. E perfeito. Ora sim. Dá para avançarmos. E eu fui lá no centro do pokémon e esqueci de me curar. Burrice a minha parte. Ultra sim. E mais uma técnica. Agora temos o Eyes Lash ao invés do Air Cutter. Se bem que o Air Cutter. Ele causa crítico. Já o Eyes Lash causa fringe. Vejo vantagem. Já que ambos são special. Então, tome. Eu não posso necessariamente deixar o Magic na frente. Por conta do seu move. Ele só tem move psíquico até então. Isso realmente me atrapalha. Não em todas as batalhas. São só em algumas. Mas, ainda assim, me causam prejuízo. Mano, o que eu comprei? Absorb Boob. Será que existe algum pokémon psíquico e aquático? Nossa, um cadabra. Mano, será que ele vem inclusive ver bala? Será? Vou ver, mano. Acho que flui, né? Bom, eu capturei. Vamos dar uma olhada? Não. Ele não vem inclusive ver bala. Mas eu gostaria desse. Já que o EV dele em speed está realmente bem alto. A mega evolução dele deixa ele com a speed bem alta. Eu diria que ele é um dos pokémon que tem a velocidade mais alta. Mas é 1, 2. Eita. E aí, meu bom? Esse aqui é o criador do jogo. Querendo batalhar contra mim. Mas vamos lá. E aqui não vai dar bom não, hein? Não. Eita, fila. Tá, preciso de alguém físico. Vai lá, Betinho. Você não é bem físico, mas... Nossa, os ataques fecham. Você é barbarossa. Hypnose. Mano, eu vou morrer pra um pokémon só. Reflect. Tome. Beleza. Dá pra me recuperar. Saiso. Tá. Eita, pre... Eita, eita, preula. Boss, tá contigo, garotão. Lança-lhe a braba. Ai, caraca. Nossa, mano. Tô preso. Tô preso. Não tenho condição de passar. Não dá. Olha, não dá. Tô preso. O cara literalmente me atropelou. É como se ele fosse um caminhão. Ele passou ali e... Pou. Cai. Então, novamente, batalha contra o criador do jogo. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Vamos ver se eu consigo usar um Reflect. Aí eu consigo diminuir mais ou menos o dano dele. Agora, Betinho, eu acho que eu consigo com Fire Punch. Nem isso. A defesa dele é realmente alta. Boss, é contigo, garotão. Vamos tentar um Charm. É, diminuiu. Muito bom. E aqui eu posso continuar. Hum, droga. Aiden Power. Aqui eu acho que eu posso... É, Max Fire. E dá um só. Dá um só. Quase. Ai, moleque. Foi quase, foi quase, foi quase, foi quase, foi quase. Será que algum outro Pokémon é mais rápido que o Saison? Porque aqui eu morri. Ai, morri. Barbarossa, eu acho que você não vai ajudar. Real, não vai ajudar, mas ele perdeu um turno. Magic, é com você, garotão. E você vai tomar o Saison. Real, você vai tomar o Saison. Não. Já deu de nick. Tá, aqui você tomou o Shadow Sneak. Tomou. Nossa, moleque. Que isso, cara. Novamente, a mesma situação. Reflectzão. E aqui, bora sair. Preciso demais diminuir seu ataque. Demais, demais, demais. Charm é o suficiente, ó. Beleza, já foi. Recover. E aqui, sai choque. Sai choque. Recover novamente. E agora aqui, ao invés de usar o Recover, eu deveria ter usado a Giganta Max e usado o Hinding Power. Mas, eu posso tentar usar isso aqui, ó. Me explodiu. Não tem nem condição de ficar vivo mais. Ou eu poderia ter trocado de Pokémon. Nem pensei. Na hora que ele virou a Giganta Max, eu poderia ter trocado de Pokémon. E quando ele voltasse a sua forma original, eu poderia simplesmente lucidar ele. Tática feita. E eu a realizarei agora. Então, aquele esquema, Reflectzão para não morrer. Boss. Brota. Charm 1. Charm 2. Recover. Sai choque. Recover. Sai choque novamente. Ih, me ferrou. Recover. Boa. Agora, a partir daqui, ele, obviamente, irá crescer. Então, fica aí. Vai lá, faz a boa. Betinho, infelizmente, não há muito o que fazer. São três turnos, se não me falha a memória. Então, ó. Aí, cair também. Beleza. Batman. Eu acho que você consegue fazer alguma coisa. Conseguiu um ataque. Muito bom. Boss. É contigo. Vamos lá. Vamos tentar. Toma. Aí. Boa. Derrubei. Muito bom. Foi intenso, né? Foi intenso. Aqui eu posso tentar novamente a mesma coisa. E foi. Fluiu, fluiu, fluiu. E fluiu. É assim que se faz. É. Caraca, mano. Como isso, cara? Foi realmente muito difícil. Valeu. Eu vou. Eu vou. Eu vou.